O Salvaro agora é réu e deve responder por crimes descobertos durante a Operação Caronte. A gente vai conversar ao vivo com o Arlis Amaro, que vai trazer esses detalhes ao vivo. Bem-vindo de volta, Arlis. Obrigado, Lucas. Essa decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça nesta quinta-feira. A decisão foi tomada por unanimidade. A denúncia foi feita pelo Ministério Público de Santa Catarina depois da deflagração da Operação Caronte, operação que apura esquema de fraude nos serviços funerários. Essa denúncia foi aceita, portanto, pelo TJSC, mas não significa que os investigados voltem à prisão. Agora, na condição de réus, as 21 pessoas investigadas vão responder a uma ação judicial que, na sequência, deve se transformar num julgamento, aí sim, para decidir se elas são culpadas ou não. Nós procuramos a defesa do prefeito Clésio Salvaro, que disse que recebeu essa decisão do TJSC com naturalidade e que isso reflete apenas a aceitação dessa acusação e que agora vai dar oportunidade para o Ministério Público provar as alegações. Também isso não indica qualquer reconhecimento de culpa, não antecipa qualquer interpretação judicial sobre esses fatos e que a defesa finaliza essa nota que foi nos enviada dizendo que tem certeza que a justiça vai ser feita, que vai finalizar com a absolvição do prefeito, segundo a defesa. Um breve histórico dessa operação, o prefeito Clésio Salvaro foi preso no último dia 3 de setembro, já na segunda fase dessa Operação Caronte. Depois, no dia 26 de setembro, ele teve a liberdade condicional com algumas restrições. Durante as investigações da Operação Caronte, agentes do GAECO e também do GA, que encontraram nos endereços ligados a Clésio Salvaro, processos que estavam em sigilo de justiça a nível 5, o que é ilegal. Esses envolvidos, então, foram denunciados no dia 20 de agosto pelos crimes de organização criminosa, fraudes licitatórias e contratuais, corrupção, crimes contra a ordem econômica e também contra a economia popular. O prefeito Clésio Salvaro voltou à Prefeitura de Criciúma no último dia 1º de novembro, 56 dias depois de ter sido preso. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessas investigações. Lucas e Marta. Obrigada, viu, Arles, ao vivo com a gente.